Música No programa de hoje continuamos a falar sobre cotas raciais nas universidades federais, mostrando a excelência e a promoção da diversidade na academia e os desafios que os alunos cotistas enfrentam para continuar estudando. Música A política de cotas e cotas raciais não foi para produzir uma disputa racial. Eu acho que foi para recuperar as condições de sociabilidade e de interação entre brancos e negros num contexto de desigualdade. Eu me lembro que o perfil da ocupação das salas de aulas nos anos 60 e 70 de escola pública era onde estudavam o filho do prefeito e a filha da empregada do prefeito. Então havia uma, eu não diria que conciliação de classe, mas uma aceitação do outro. Com o empobrecimento do sistema fundamental de ensino público e do sistema de ensino médio público, houve uma absoluta aguentização de classe, né? Os alunos pobres e negros hegemonicamente na escola pública e os alunos de classe branca hegemonicamente em escola privada, transformando num apartheid. Eu acho que esse apartheid que estava estruturado, eu acho que ainda de certo modo se estrutura, assim, no ensino fundamental de ensino médio, na universidade está se desfazendo. Então o alunato é aquele, o aluno que estudou numa escola top de classe média de Porto Alegre vai se encontrar em sala de aula com alguém que se formou numa escola pública em Belém Novo ou na ilha. E quem ganha com isso? São ambos que ganham. E a universidade ganha. A universidade ganha com a presença desses jovens. E se a gente for dar uma olhada na história das universidades ou do ensino internacionalmente, passando, por exemplo, pela África do Sul, é a juventude que traz a novidade. A juventude afoita e traz a novidade. Nós que já somos mais velhos, acolhemos e somos mais calmos para que essa novidade possa ajudá-los a concretizar essa novidade. Então as ações afirmativas também, esse é o novo, é o novo que vem com a juventude. Há um novo que redimensiona o que é a excelência acadêmica. Não para piorar, ao contrário, como já disse o Edilson, para fazer dela o que é realmente a sociedade. Temos que estar monitorando os desafios que tem para frente, que são os desafios de permanência, de capacitar os gestores, os gestores, os professores, os servidores, não estão preparados com essa política, que ainda é uma política nova. Então nós temos que estar, como se disse, a trocar o pneu com o carro em movimento. São desafios que se apresentaram inesperadamente, que a gente nem imaginaria, que houvesse uma lei de cotas com obrigatoriedade para todas as universidades, que até então ficava por conta da disputa interna em cada uma delas, assim, no conselho universitário, que não tinha nem professor negro, nem um aluno negro, né? E agora desafio a que esses alunos entrem e terminem os seus cursos. Se alargaram a porta da entrada, tem que alargar a porta do centro. Laura, você estava comentando justamente, os estudantes que entraram pelas cotas estão se adaptando, né? A essas diferentes realidades, como você estava falando no curso de relações internacionais, né? Queria que você contasse do que está acontecendo ali, porque é um curso de pessoas com poder aquisitivo mais alto e o pessoal está se organizando para poder acompanhar e diminuir essas diferenças. Então, a universidade, a implementação das ações afirmativas, ela produz esse choque cultural, né? Eu estava citando aqui, antes de iniciar o programa, o exemplo das relações internacionais, que é um curso onde os estudantes têm um alto poder aquisitivo, em geral, né? E o ingresso dos estudantes cotistas gera esse choque de uma maneira, digamos assim, mais evidente do que cursos como o da licenciatura, por exemplo, do que é na pedagogia, né? Então, que ali, aqui na URGS, há uma auto-organização dos estudantes para se auxiliarem, né? Com o ensino de língua estrangeira, tradução de textos, enfim, né? A minha turma, ela foi a primeira turma que preencheu 100% da reserva de vagas, né? E aquele momento foi o momento de transformação do curso, né? Porque foi um momento de muito choque, assim, né? E a minha turma, ao contrário do que a gente pensava, ela se adaptou muito bem, assim, né? E os meus colegas, enfim, todos, assim, tipo, a gente tem um convívio muito sadio, muito sadio, apesar de que muitas vezes em outras turmas isso não se repete, infelizmente, se não se repete, tem que ter muitos alunos negros que acabam sendo excluídos, acabam ficando à margem do curso, acabam desistindo do curso e troca de curso porque não se encontra no curso e muitas vezes por essa falta da integração. E as pessoas ganhavam muito, sabe? Eu acho que é quem mais tem a ganhar, porque muitos deles, muitas vezes, nunca tiveram um colega negro e é algo novo, assim, sabe? Tipo, de ter esse feedback, assim, sabe? De ter esse convívio e, enfim, toda essa questão de... As culturas diferentes, né? As culturas, elas se encontraram dentro da universidade, né? Que eu acho que a universidade, ela está tendo um papel muito importante nesses anos, assim, de fazer esses Brasis, assim, se encontrar, né? Porque era o Brasil que não se encontrava, né? As pessoas, elas não conviviam umas com as outras, né? A universidade era uma ilha, ela continua sendo uma ilha, mas ela ainda era mais fechada e ela fez com que as pessoas se encontrassem, né? E esse choque de realidade, ele existia, né? É o aluno, por exemplo, é o aluno cotista, que não tem, muitas vezes, dois reais para pagar o xerox e as pessoas não, elas não entendem aquilo, sabe? Tipo, olhar e... Mas como assim que não tem dois reais para pagar o xerox, sabe? Mas a realidade é essa. Não tem como. Um país com participação de presos para 52% tem um nível de desigualdade tão alto, né? Então, não é a política do negro ir para o negro, né? E é uma política de unidade nacional. O que é interessante é que muitos brancos estão compreendendo isso, né? O nível de adesão que setores intelectuais, que de gestores públicos, de professores estão tendo se contrapõe um pouco com aqueles que são contra, né? O número de quem é a favor das universidades é bem maior do que era antes, né? Tal a intensidade que a política entrou, tal o nível de diversidade que o campus das universidades tiveram, que agora se vê os negros a olho nu. Então, muda o perfil e estimula que algumas pessoas revisem os conceitos. Então, vejam bem, nós temos que lidar com muitos preconceitos que têm que ser desconstruídos. Eu acredito que boa parte das críticas a cotas vem ainda daquela herança lá do pós-abolição, em que um negro para ter um bom emprego público, ele tinha que ter um padrinho. Um negro para estudar numa escola que era considerada uma boa escola, ele tinha que ter um padrinho. Então, a gente ouve muitas vezes histórias de vida. Ah, eu me formei na melhor escola do meu município, o patrão da minha mãe me levou e me matriculou, ou a patroa da minha mãe era professora naquela escola. A gente sempre julga a partir do que já conhece. Então, essas ações afirmativas, essas... Olha, temos que produzir novos conhecimentos para produzir novos julgamentos. O que nós sabemos, até a implantação, ela é insuficiente para se entender o que está acontecendo hoje. Para complementar, até fazer um link com o que a professora Petronilha estava falando, eu fui diretora da União Nacional dos Estudantes, no período ali de 2011 a 2013. Então, eu peguei bem o debate da implementação da política da lei de cotas, no conjunto das universidades. E aí, naquela época, a gente lançou uma campanha que era o estudante quer entrar na universidade, permanecer na universidade e transformar o Brasil. Porque a gente tinha compreensão de que, se nós estávamos avançando no processo de acesso à universidade, era fundamental que nós repensássemos as estruturas da universidade. porque elas ainda apresentavam um olhar não diverso. Esse exemplo ótimo que a professora citou aqui, que é isso, o estudante entra na universidade, mas ele sabe o que é a iniciação científica? Ele sabe que ele tem que ter uma estratégia para poder se formar. Não basta só você entrar e te matricular nas cadeiras de forma enlouquecida, você tem que saber mais ou menos qual o caminho que você quer trilhar. Então, a gente poder democratizar as estruturas da universidade também visava que as universidades pudessem, mais do que alargar o seu acesso, ela compreender que ela tinha uma diversidade em sala de aula. E também fazer pressão para que nós pudéssemos ter a lei 10.639 e a 11.645, obrigada, que fala da implementação da história e cultura africana, indígena, nos currículos, que isso também fosse um processo de transformação dos currículos universitários. Então, bom, eu acho que essa é a parte mais difícil. Hoje nós não temos uma mudança, de fato, mais significativa na transformação dos currículos universitários, mas através da pressão e da organização desses setores dentro da universidade, a gente tem muitos avanços na questão da estrutura. E só para concluir, um elemento ali que o Edilson falou também muito importante, que é a questão da evasão, que se esperava que fosse maior do que é, e de que os estudantes cotistas tendem a demorar um pouco mais para se formar. Então, eu acho que essa é uma diferença significativa, eu acho. Bom, nós não temos uma diferença da capacidade intelectual, nós, inclusive, temos um rendimento similar ou igual ao conjunto dos estudantes que acessam por... Ou superior em alguns cursos. Ou superior em alguns cursos. Mas a gente tem uma condição de vida diferente. Então, bom, é um estudante que, muitas vezes, os R$ 400,00 da bolsa não são suficientes, porque é um estudante que, se não estivesse na universidade, ele já teria que trabalhar para ajudar a sustentar a sua família. Então, ele é obrigado a trabalhar fora da universidade. A sua bagagem cultural, a forma como ele vai poder acessar o conteúdo das suas disciplinas, muitas vezes faz com que ele tenha que fazer um número menor de disciplinas para poder ter um aproveitamento positivo, né? Então, são questões que as pessoas vão se auto-organizando para conseguir concluir o seu objetivo, que é concluir a graduação, né? Tu acha que tu, agora, depois de formado, quanto de ti vai ter daquela essência que entrou? E quanto de ti vai ser uma pessoa nova que se transformou na faculdade? Apesar dos meus costumes serem mudados, eu me sinto mais negro do que eu era antes, sabe? E isso é muito gratificante, sabe? Deu ter mais... Por exemplo, eu tenho mais autoconfiança do que eu tinha antes, eu consigo me afirmar com mais facilidade. Por exemplo, eu usava o cabelo raspado antes, hoje eu deixo meu cabelo crescer. Porque eu tinha vergonha, entende, do meu cabelo. Eu tinha vergonha de uma série de coisas, sabe? E fora, eu tinha vergonha de dizer onde eu morava. Enfim, questões que não são únicas para mim, né? Que toda a população negra, gaúcha e brasileira, também eu vivi questões semelhantes. Eu tive uma crise, assim, no meio do curso. Assim, no meio do curso não, mas no primeiro ano do curso. E começo do segundo ano do curso, que me fez pensar muito, assim, em relação a mim, ao que eu queria, se eu estava no curso certo. E que eu acho também que meus colegas também passaram por isso, né? E a partir daí eu comecei a entender mais a universidade, entender mais o que... E nem, na verdade, o que eu queria fazer. Mas muito do que os professores esperavam de mim, assim. Como aluno de relações internacionais, assim. Que é essa questão de rendimento acadêmico, de leitura dos textos, de pedir preparação para as provas e preparação para a produção acadêmica mesmo, para a escrita de artigos e tal. E eu comecei a entender isso com mais facilidade, assim. E isso tudo me ajudou. O meu rendimento acadêmico, ele ter melhorado. Ele me ajudou muito na minha autoconfiança. E me ajudou muito a ter acesso a outros conteúdos fora das relações internacionais. E a conteúdo de sociologia mesmo, do histórico do povo negro no Brasil. E essa questão toda que nos traz mais emancipação, assim, né? Um estudante que é o primeiro da sua família a ingressar no ensino superior, ele não tem informações sobre o... Ou tem poucas, não tem, é exagero, mas tem poucas informações sobre o que é a vida universitária, o que é o ambiente universitário. Não é quais são as oportunidades que ele vai ter. Para ele, tudo é novo. É importante fazer um parênteses salientar que há estudos internacionais mostrando que o ingresso na universidade é sempre muito difícil para qualquer estudante, independente do seu grupo social, independente de vir de famílias que historicamente já frequentam a universidade. Para esses estudantes também é muito difícil. A relação professor-aluno muda completamente. Até o ensino médio, os professores orientam muitos alunos. Eu costumo dizer meus alunos em primeiro semestre. Vejam bem, quando vocês estavam no ensino médio, o professor dizia, olha, leiam tal livro ou tal capítulo de página tal a página tal. Agora é diferente. Se o professor disser, olha, este autor é importante, escreveu o nome do autor no quadro e não disse mais nada, mas ele está esperando, ele não disse por dizer, ele está sinalizando que é um estudo importante para o aluno fazer. Ele está esperando que o aluno se dirija à biblioteca e que vá, então, buscar essa informação que ele indicou. Ora, se alguém não disser isso, se alguém não fizer essa instrução, o aluno que ingressa vai saber. Em relação aos estudantes que vêm dos grupos chamados populares, estão negros, indígenas e empobrecidos. Como eles chegam de famílias que não têm experiência universitária anterior, eles não sabem, por exemplo, que existem bolsas. Diferentes tipos de bolsas, inclusive bolsas de pesquisa. A famosa bolsa de iniciação científica que hoje é importantíssima para a carreira acadêmica e para a carreira profissional. Ora, o estudante que já vem de uma família que tem histórico de experiência, de vivência no ensino superior, ele já vem sabendo que existe isso. E mal ingressou na primeira semana, ele já quer descobrir que professor teria interesse em receber um aluno, recebê-lo para fazer a iniciação científica. O estudante que vem de uma família sem esse histórico de vida universitária nem sabe que isso existe. Claro, hoje nas universidades, evidentemente, que temos ações afirmativas, nós temos mecanismos diferentes para informar estes estudantes. Mas, necessariamente, ele não tem essa informação. Eu gosto de dar esse exemplo para mostrar como há condições diferentes de ingresso. a questão, por exemplo, no meu curso, a gente tem muito forte a questão do idioma, né? A questão de que a gente, no primeiro semestre, já tem textos em inglês, né? Como é que tu te virou nessa questão, especificamente? É o que é muito complicado, assim. O primeiro ano do curso foi muito problemático para mim, assim. E traumático também. Porque no segundo semestre eu tive dificuldade, assim, tive mais dificuldade e acabei reprobando em algumas cadeiras. mas eu, enfim, sabe, eu tive um pouco de sorte, assim, por se dizer, de que eu tenho amigos que me ajudaram e que continuam me ajudando para que eu pudesse dar essa volta para cima, né? E de que hoje as minhas amadas são muito boas e... Enfim, eu consegui superar esse primeiro obstáculo... Com a ajuda dos colegas. É, com a ajuda dos meus amigos, né? Que se tornaram amigos, né? Que eram colegas e me se tornaram amigos e que me ajudaram muito, né? E que continuam me ajudando muito. Enfim, né? Com ter mais paciência e saber que é coisa diferente. Por exemplo, de ter um texto em inglês e eu pedi ajuda e teve até um caso de um colega meu que eu pedi que eu tinha que ler o texto... Por exemplo, eu peguei o texto na segunda-feira e o texto era para a sexta e eu não ia conseguir ler o texto em inglês, sei lá, era cerca de 50 páginas e um colega meu foi lá, leu e fez um resumo em português para mim, sabe? Tipo, às vezes a gente conta com umas pessoas que a gente deve muito, assim, né? E para o HODC é bastante, assim, de ter mais sensibilidade do que algum, sabe? De que acha que tu pode estar te vitimizando, de que, enfim, que é só tu querer, sabe? Mas a coisa, ela é muito maior do que só a vontade própria, né? A vontade própria, ela é essencial, né? Mas ela não resolve... Ela não resolve todas as tuas demandas, né? Que tu tem e todas as dificuldades também que tu carrega. Algumas pessoas diziam que a excelência acadêmica vai ser prejudicada com o ingresso desses estudantes. E eu sempre disse o seguinte, bom, se a excelência acadêmica for prejudicada, está mostrando que nós, professores, nós não sabemos lidar com a diversidade da população brasileira. É uma falha nossa. Não é uma falha do aluno que está ingressando. Sou eu, professor, que fui preparado e fomos, e muitas vezes ainda preparamos, professores para trabalharmos unicamente com um grupo social. Mesmo que eu não pertença inicialmente a esse grupo social. Quer dizer, nós somos preparados para lecionar para a classe média. Então, nós não sabemos conversar com indígenas, nós não sabemos conversar com empobrecidos, não sabemos conversar com negros, que vêm com a sua autoestima forte, que vêm querendo a afirmação do seu povo, da contribuição dos descendentes de africanos, que vêm dizendo eu descendo de africanos escravizados, e não diz isso para agredir ninguém. Diz isso com orgulho, inclusive. Então, que excelência acadêmica é essa? Que somente um grupo pode aceder? Tenho que entender a diversidade das pessoas, de comportamento, nas coisas mais simples. Eu lembro que no nosso primeiro ano de ações afirmativas, uma professora disse assim para mim, queria conversar contigo, porque a minha estudante indígena, eu falo com ela e ela não me olha nos olhos. Eu não sei por que ela não me olha. Eu disse para ela, deve ser muito simples, eu também não sei. Mas muitas vezes, entre os indígenas, não se olha nos olhos dos mais velhos. Ela não está querendo ser desrespeitosa, ela não está dizendo... Ah, não, eu percebo, ela não é desrespeitosa. Mas ela não me olha nos olhos quando eu falo com ela. Bom, para alguns grupos, não se olha nos olhos do mais velho. Então, essas coisas a gente vai aprendendo, inclusive os estudantes. Hoje a gente já está mais esperto. Os estudantes já foram ensinando. O que eu percebo, no convívio com os cotistas lá, que aqueles... que os estudantes cotistas, ou os estudantes empobrecidos, escola pública, que é o termo que a professora usa, quando eles se apercebem que não se trata de apadrinhamento, nem assistencialismo, que é um direito que eles têm de ingressar e que é a medida compensatória para ingressos. À medida que você superou o ingresso, você viu o seu nome lá na lista de aprovado, você vira um aluno regular. Então, quando a gente percebe isso, ele fica mais forte. Porque ele não está substituído ao colonialismo, assim, de dever a uma obrigação para alguém. porque o apadrinhamento foi substituído por uma política de Estado, porque é a responsabilidade do Estado. É uma política pública, né, que visa compensar danos do passado. E eu percebo que, quando mais o aluno, o estudante de cortiça, se apodera da percepção que ele não está ali de favor, que ele não entrou pela porta dos fundos, porque ainda no ambiente, as brincadeiras, assim, é, mas tu entrou pela porta dos fundos, e aquilo vai impregnando, né, que leva a uma baixa estima, baixa, pode afetar o desempenho. Quer dizer que o aluno tem que estar subjetivamente forte, está superando as dificuldades acadêmicas, que é a dificuldade de qualquer aluno. Qualquer aluno, para se formar na URSS, tem que estudar muito, né, independente do modo de ingresso dele. Então, o papel do Estado, né, vem muito tardio, né, ainda falta muito ainda. O nível de financiamento para a permanência dos alunos tem que aumentar muito. Eu acho que, inclusive, na avaliação que a gente faz, só o MEC não vai ter recursos suficientes para bancar as informações. São desinformações. São desinformações de grande escala. Tem curso, que tem um curso caro, curso de medicina, o curso de odonto, né, tu tem que ter os insumos iguais para não criar uma desigualdade de acompanhamento que o aluno, aquele que falta o material para a aula prática, ele já se sente um pouco constrangido de ir em uma aula sem ter o material. Então, são desafios, assim, que a política tem, né, que temos que estar monitorando e propondo mudança. Então, é uma política que seguramente deu certo, mas tem muitas coisas para avançar ainda, né? Então, eu acho que chegamos a 2016 com um bom saldo desses, dessa década, podemos dizer assim, de transformação no ambiente universitário, né, e de duplicar o número de docentes negros e pardos na universidade nesse período. E talvez o racismo e ele vai talvez se intensificar quando esses negros vão começar a se formar aos milhares. Imagina que as cotas agora são brigadas em todas as universidades públicas. Então, um grande número de negros que vai se formar e eles vão se deslocar das franjas do mercado de trabalho para a competitividade do mercado de trabalho que é hegemonizado por jovens brancos. Então, o movimento de deslocamento em maior grau vai provocar alguns tipos de insatisfação com a hegemonia do mundo branco de alguns impostos. Para ter um exemplo, lá na URGS, em 2013, 14, 15, 16, foram todas as vagas da validade de direito que foram preenchidas. Portanto, entraram 212 jovens pretos e pardos. Isso é mais que toda a história da validade de direito. Sem dúvida que esses jovens, depois de se diplomarem, vão estar tentando entrar naquele mercado de trabalho que era antes proibido. Então, o padrão de dominação racial no trabalho, ele vai se alterar. Então, é isso que é o papel da política pública, medida compensatória para romper com o monopólio de possas onde parece que o dinheiro é extremamente pequeno. O Nação de hoje vai ficando por aqui. Até a próxima semana. Música Legenda Adriana Zanotto